Oi! Voltei! Voltei com um vídeo novo para vocês! Tem um tempinho que eu não apareço aqui no canal, né? Mas foi porque tive muitas provas na escola, final de ano aqui, então tive prova de matemática, prova de norueguês, muitas provas. Então, eu tive que me dedicar, né? Dedicar um pouquinho de tempo para isso. Mas agora eu voltei, voltei com um vídeo novo e o vídeo de hoje é de corações. É como fazer corações. Olha aqui os corações lindos que eu preparei para vocês. Olha aqui, minha gente. Eles são corações pequenos, muito, muito pequenininho, ó. Bem pequenininho mesmo, tá? Que dá para fazer aplique, tá aplicando em roupa de amigurumi, tá aplicando em diferentes trabalhos, né? De vocês. Olha aí, ó. Que lindo esse coraçãozinho aqui, gente. Que fofo! Pequenininho e lindo, né? E o tamanho dele vai depender da linha que você vai usar, tá? Esse aqui maiorzinho aqui, na minha direita, ele foi feito com uma linha mais grossa, tá? E com uma agulha também maior. E esse aqui que tá na minha mão esquerda, ele foi feito com uma linha menor e com uma agulha também menor, tá? Porque a gente adapta a agulha conforme o fio pede, tá bom? O fabricante do fio pede. Olha que lindo, tá? Você pode usar a tua criatividade e tá usando ele em diversos trabalhos. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esses coraçãozinhos aqui, tá? Antes de começar, esse pequenininho aqui, eu usei essa linha, ó. Fina aqui, bem fininha, ó. Bem fininha. Eles chamam lace, não? A linha de lace. Ou linha pra bordar, né? Pra fazer ponto cruz, pra bordar. Ela vem assim, rótulos. Você também pode usar pra fazer amigurumis também, tá? Aqueles amigurumis pequenininhos. E a agulha que o fabricante pede nessa embalagem aqui... É entre 1.25 e 1.75. Eu usei 1.50, tá? Pra fazer esse pequenininho aqui com a linha lace. E... Para fazer aquele maiorzinho, eu usei essa linha aqui, tá? Ó. Essa linha. Um pouquinho maior, tá? É a DECA. É a linha DECA. É a DECAPA, tá bom? A denominação dela. E... Eu usei a agulha 1.75. Para essa linha aqui. E o fabricante, ele pede... Que você use... É... Uma agulha, ele sugiriste que você use uma agulha de 3.0, 3.5, né? Mas, eu gosto de usar com essa linha aqui, 1.75, tá? Então, hoje eu não vou fazer com aquela linha fina, pequenininha. Senão, não vai dar pra mostrar, né? Então, eu vou fazer com essa aqui, que é mais grossinha, tá? Pra mostrar bem pra vocês. Mas, vocês podem fazer com aquela linha mais fina, tá? Quanto mais fininho for, mais bonitinho vai ficar e fofinho. Também fica bonito com linha grande, né? Mas, a sugestão de hoje são corações pequenos. Muito pequenos, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar a nossa linha. A minha agulha é de 1.75, tá? A gente vai começar com um anel mágico, ó. Anel mágico, tá bom? Já mostrei num vídeo pra vocês, se vocês não viram, tá aí no canal, como fazer anel mágico, tá? Então, eu vou fazer devagar, pra quem não sabe fazer. O pedaço da linha, o comecinho tá aqui, ó. A gente coloca o dedo em cima, vira, enrola ela internamente. O resto do fio que vai pro novelo, tá bom? E a gente prende aqui, ó. Com o outro dedo aqui, a gente prende e deixa assim, ó. O polegar em cima e o dedão lá que prende. A gente dá duas voltinhas. Esse lado aqui fica sempre pro lado externo, tá? O comecinho do fio sempre pro lado externo, ó. E a gente segura com o polegar. Depois, a gente vira pra cima, introduz assim a agulha embaixo da primeira linha, pesca lá, né? A segunda linha e tira assim, ó. Tá um pouco difícil pra mim aqui com a câmera, mas vamos ver se dá pra mostrar bem. Ó. E a gente faz um nozinho que é pra segurar, né? Depois disso que a gente fez esse nozinho, a gente já pode soltar devagar, tá? Ó. A gente solta e ele fica um laço aqui embaixo, ó. Que a gente chama de Magic Ringer ou Cicleringer, né? Nosso inglês aqui, perfeitamente correto. Então, dentro desse Magic Ringer, a gente agora tem esse Snout, esse nó aqui, né? Esse nó aqui dentro. E ficou assim, ó. É, agora a gente vai começar a sequência dos pontos para fazer o nosso coraçãozinho, tá? Small coração. Aí, agora a gente vai começar fazendo um ponto alto, tá? Ó, a gente faz a laçada. Um ponto alto dentro o nosso anel mágico. Fazer devagar é bem complicado, mas fácil fazer rapidamente, né? Um ponto alto. Um outro ponto alto, tá? São dois pontos altos. Ó. Dois pontos altos, tá bom? E agora, a gente vai fazer meio ponto alto dentro, ó. Tá bom? E agora, a gente vai fazer um ponto alto. Vamos ver se tá dando pra mostrar bem aqui. Um ponto alto. Pega a laçada. Ok. E agora, a gente vai fazer os pontos inversamente, tá? Então, vamos lá, agora. Meio ponto alto. Meio ponto alto. Ponto alto. Ops. O braço lá longe. Pra fazer, fica difícil. E ponto alto. Tá bom? Olha aí. Vamos ver se a gente fez certo. Então, a gente fez dois pontos altos. Dois pontos meio altos. Um ponto alto. Dois pontos meio alto. E dois pontos altos. Vamos terminar com duas correntinhas, tá? Tira um pouquinho assim, né? Pra cima o fio. Vamos pegar o fio que ficou dentro do anel mágico. E vamos puxar. Pra fechar o nosso anel mágico. E fechamos o nosso anel mágico, tá bom? E aqui dentro do nosso furinho, dentro do coraçãozinho, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Assim, tá bom? E a gente ficou assim, ó. Agora, a gente vai dar uma puxadinha no fio. Vamos cortar. Ó. Cortamos. Puxa o fio. Puxa esse também, que é pra ficar bem fechadinho, né? Ó. O coraçãozinho. E esse fio aqui que a gente cortou, a gente vai arrematar, tá? Com uma agulha de costura. Vamos ver se a gente vai conseguir colocar aqui, ó. Colocamos. O fio, né? E agora, a gente vai entrar lá bem no cantinho, tá? Do primeiro nozinho que a gente fez dentro do círculo mágico. O arremate é pessoal, tá? Você pode tá fazendo conforme você queira. Eu coloco lá dentro o primeiro nozinho que eu fiz dentro do anel mágico. Né? Aí, depois, eu viro aqui pra trás. Dou um nó. Assim. Bem forte, que é pra não escapar. E dou um outro também. Um só tá suficiente, tá? Mas eu gosto de fazer dois. Aí, ó. E depois, você puxa ainda de novo. Puxa, dá um arrematezinho assim, né? E agora, esconde as linhas lá por trás do coraçãozinho. Fia lá dentro os pontinhos. Esconde. Pega, passa a linha aqui dentro de novo. Né? Da agulha. Esconde o outro pedacinho, né? De fio, ó. E agora, a gente pode cortar... Onde que eu coloquei a minha tesoura? Aqui do lado. A gente pode cortar... As sobras de fios. E agora, a gente está com o nosso coraçãozinho pronto, tá, gente? Faça aí o arremate o mais bonito possível que você conseguir, tá? Aqui não tá tão perfeito, porque eu tô mostrando pra vocês. Tô numa posição um pouco difícil aqui. Mas é assim, tá bom? Ele fica também... Aí, ó. Bem pequenininho. Se você fizer com outra linha, né? Ó. Mudando de linha, ele pode ficar maior ou menor, tá bom? E é assim, ó. Que fica. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Espera aí que eu vou mostrar pra vocês onde eu apliquei já esse coraçãozinho. Não tão pequenininho assim, um pouquinho maior. Você pode estar aplicando, ó. Nos amigurumis. Você pode estar aplicando aqui na roupinha, aqui diretamente no amigurumi, pode estar usando de botão, pode estar usando no pezinho. Eu coloquei aqui atrás na bundinha, tá? Costurei, ó. Ficou uma gracinha, né? Ó, que lindo. É assim. Então, gente... É... Foi isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like de vocês. Se inscreva aqui no canal. Comentário de vocês também, tá? Me mande foto dos amigurumis de vocês. Como vocês aplicaram, né? Esse coraçãozinho aqui. Vou repetir de novo, tá? Eu acho que foi rápido também, né? O coração ali. Como é que se fala? A receita. Então, a gente começou com o anel mágico. A gente fez, né? O nozinho pra fechar o anel mágico, né? E depois a gente fez dois pontos altos. Dois pontos médios altos. Um ponto alto. Dois pontos médios altos. E dois pontos altos. E duas correntinhas. E fechamos o nosso anel mágico, né? O nosso círculo. E depois a gente fez o arremate com um ponto baixíssimo. Cortamos a linha. E fizemos o arremate por trás do coraçãozinho. E cortamos a linha. Tá bom? É isso, minha gente. Até o próximo vídeo. Beijocas para vocês. Tchau! Tchau! Tchau!